É uma bandeira agora. Começando mais um videozão aqui no canal E hoje tem o que? Rolê de golzão, cara Olha isso aí, galera A gente vai descer agora na estrada da Itambé Estrada da Jazida, né? Lá acontece a corrida da montanha É uma estrada bem da hora, bem bonita A gente vai para os três turbão Ó, os meninos já estão abastecendo lá Opa, pera lá que eu zinco Os meninos já estão abastecendo as joias Paraty do Mineiro, vamos tentar gravar ela hoje Tem o gol do Henrique aqui também, turbão E pau na mata Fechou? Se você não é inscrito, já se inscreva aí E bora para mais um videozão top para vocês E aí, galera, olha aí, ó Começamos a descer aqui Olha só que estrada top E aí, galera, olha só que estrada Olha isso aí, galera Olha que estrada louca Três turbão no rolê Ó, a última subida da montanha Deu um acidente aqui, ó O Volvo caiu Voou e caiu aí embaixo, ó Estou vendo essa curva dele Nossa, esqueci que não vira muito Ó, a gente ficou aqui, ó Aqui é o melhor lugar para ficar Quando tem a corrida montanha Nossa, o Paralama está chorando Olha essas curva aí, cara Olha que lindo, cara Nossa, que foda Isso é estranho Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aí que mora o perigo, cara. Galera, esse asfalto aqui, ó. Eu até ia fazer um vídeo patinando com o Gol aqui, mas não vou fazer não. Porque, ó. Ele é todo, tipo, ondulado. E ele é de... É concreto, né? É concreto isso aqui, ó. Então, é... É meio perigosinho esse negócio aqui, cara. E pro carro patinar aqui também, o carro tem que ser forte, cara? Tem dois palitos pra quebrar a caixa. É. Eu já deixei alguma caixa aqui. É mesmo? Já. O Gol Bede, né? Ah, é verdade. Você é campeão, cara, pra quebrar os troços, né? É, tem caixa. É dois palitos. Ó, e vem. E vem o Aminha. Aí, ele vem na Sena, cara. Deixa eu colocar na 3 aqui, aí. É forjado, chegou aí? Pegou confiança, agora lascou. Nossa, piazão do céu, cara. Nossa, que top, velho. Tem que ter o canal, né? Porque o Henrique tinha o... O outro, né? Que ele acelerava tudo que dá, né? Que era piradinho. Caramba. Caramba, velho. Nossa, que top, cara. Já, já conselho, mano. Já pra acelerar o gol. Imagina só. Dá uma largadinha, tipo. É, não precisa acelerar tudo que dá, né? Não, você tá com a barra agora e tudo. Pois é. O foda de acelerar aqui é sem forçar o moço neto e a caixa. Mas tá com a barra já. Não, tem a barra agora lá. Só não é... As moço neto que tá reto. As moço neto que tá de boa agora. Agora dá pra acelerar. Vamos ver o que ele vai falar. Deu boa? O que você achou? Foi de boa? Ah, de boa. De leve também, né? Falou quebrado. Pois é. Ó, deixa eu ver o motor dele. Deixa eu ver não. Eu acho que eu já vi, né? Mas a galera do vídeo aqui não... Olha isso aí, galera. Ele tá pra vendo o gol, hein? Olha aí. É 2.0, né? É. 2.0 é tudo original. Tudo original? Tudo. Olha a turbina aí, ó. É uma .50. Master Power. Essa aqui é tipo a turbinha do gol, não é? Na verdade, essa aqui é mais nova, né? Essa é mais velha. Mas é 50 também, né? 50.8. Que doideira, velho. Olha aí, galera. Nossa, que top, né? É, pra fazer igual aquela saída que você fez, É o 3-step que faz. Aí você vai ali, ativa o modo burnout, Acelera tudo que dá e... Hum... Aí tem o modo burnout também. Entendi. Quanto que encheu de pressão ali? 1.3, 1.4. Que da hora, gente. Deixa eu entrar ali. Olha isso aí, galera. Golzão, bola, turbo. Pra quem não sabe, meu primeiro carro foi um gol-bola, cara. Aí, ó. Os manômetros. O meu manômetro, eu pensei em trocar ele, Porque tá marcando 4kg, né? Mas como eu ando na gasolina, Nossa, não enche nem 1kg direito. Então, eu penso, se só o relógio quase nem trabalha aqui. Meu, nem mexe o ponteiro. Tô pensando em trocar aqueles relógios ali, cara. Até mudar eles de lugar, sei lá. Olha, é completo o golzinho, cara. Ar-condicionado e tudo mais, ó. Os vidros elétricos. Olha o 3-step, galera. Tem que montar isso aqui, cara. O meu gol tá virando 7 mil giros a hora que eu tô dando uns burnings. E você não consegue nem ver, né? Porque você tá acelerando com tudo que dá ali e você só quer saber da fumaça, né? Mas tá filha é o golzinho, cara. Golzinho em bola vermelho. Deve ser 91. Que ano que esse carro é? 97? 95. Que louco, né? Esperar dar um tempinho pra nós fazer um vídeo andando, né? O que você acha? Não, mas precisa acelerar pra fazer um burn, porque aqui é foda, né? Porque é por causa do chão, né? Mas só pra galera ver a pressão do negócio. Mas tinha que fazer umas foda. O concreto é foda pra quebrar. É, né? É fácil sim, né? Nós falamos no começo do vídeo, né, mineiro? O hominho aqui disse que quebrou uma porrada de caixa aí já. Ah, o Mocinete ele ia ter quebrado umas 30 já, cara. Não, não. O Mocinete ele ia campeão. Ó, vou botar o trecho. Eu vou botar o trecho aí do hominho quebrando duas Mocinete com a mesma hora. Da onde, cara? Quebrou mesmo? Quebrou. Quebrou. Cara, pelo menos a verdade foi o bonito. Cara, eu não boto fé que quebrou de novo. Pera, que quebrou de novo. Tá, aonde? Quebrou não, pô? Quebrou? Cara do céu. O dia no Paraty. Duas? Foi duas, né? Foi duas. Beleza. Ô, vamos... Aí acabou o soque do Henrique nós paramos. É, daí parou o final de semana. Pra quem acompanha todos os vídeos, viu o aparato dele lá onde quebrou o homocinete. Que cagada, hein, mineiro? É, aí... É, aí... Meia, né, cara? Tchau.